É isso aí pessoal, hoje é quinta-feira 26 de maio de 2016, Santos, estou aqui, olha só, o bonde português na cidade de Santos. Aqui um cenário bem legal que é o Museu Pelé, tem também a estação da São Paulo Wayway, aqui construída pelos ingleses, inaugurada em 1869. Vamos chegar pertinho do bonde aqui? Só mostrando os aspectos aqui de Santos, um pouquinho da cidade, o bonde que de fato ele circulou aqui em Santos, neste pedaço aqui, foi um dos primeiros, aliás, talvez até a primeira linha de bondes de Santos, circulava justamente saindo da estação e ia até o Boqueirão, só que era o bonde ainda puxado por burros, né, bonde de tração animal. Vamos dar uma andadinha aqui pelo centro de Santos? Olha, aqui para vocês se localizarem, olha só, uma parte do porto de Santos, A ferrovia, lógico, os trens que vão e voltam, né, vêm e vão. Ali, uma das partes mais antigas do porto de Santos. Eu vou passar por um lugar, eu vou fazer uma caminhada aqui, nestas ruas do centro histórico de Santos, e vou mostrar para vocês, vou chegar até a bolsa do café, que tal? Que é justamente esse prédio que nós vemos ali adiante, histórico. Antes da construção dos canais, na verdade, Santos sempre, praticamente, se resumia a este trecho aqui, do centro de Santos, do centro atual, centro histórico, né? Porque antes, como não havia os canais, a cidade não podia ser ocupada em direção às praias. Aliás, não era um costume das pessoas irem às praias, nem era uma coisa valorizada, as pessoas até tinham medo, principalmente por causa das invasões piratas, né? Então, aqui tem muitos imóveis, alguns preservados. Aqui, obviamente, como é uma área portuária, a gente tem muito estacionamento de caminhões, como sempre foi. caminhões de todo o Brasil, né? Porque Santos é o principal porto do Brasil. Então, a exportação brasileira, grande parte, sai toda daqui, né? Aqui temos, olha, prédios históricos que foram preservados. Aqui, por exemplo, você nem imagina que aqui dentro tem um grande salão de festas, que é a Estação Santos. É nesse prédio aqui. Moderno, inclusive, né? Bem moderno. Agora, vamos falar pra vocês uma coisa. Tá vendo esse pedaço aqui? Desta avenida... Vou mostrar aqui, olha. Esta avenida não existia. Este pedaço aqui, essa pista de carros, ela não existia. Antes, havia casas, inclusive, existia um prédio, um prédio praticamente um pouco menos da altura ali da bolsa do café mesmo, que era o prédio da Western Telegraph. Esse prédio tinha um relógio, foi demolido o prédio todo, pra construir a pista, lógico, visando aí o Porto de Santos, né? Então, existia um prédio histórico. Se você procurar no Google, era o prédio da Western Telegraph. Por quê? Claro que antigamente não existia satélite, não existia telefone, né? Os telefones eram... começaram a surgir, mas existia o telégrafo. Depois, outra coisa também interessante, é que provavelmente daqui, desses lugares aqui perto do prédio, havia o cabo submarino. Ainda existem cabos submarinos, né? que ligam, vamos dizer assim, as comunicações sem utilizar o satélite. São cabos que passam pelo oceano. São muitos cabos. Muitos deles saem daqui de Santos, ou do litoral paulista, do litoral brasileiro, vão para os Estados Unidos, Europa, para a própria América do Sul. Então, a Western Telegraph provavelmente ficava aqui, ó. Onde eu estou. Exatamente nesse pedaço aqui. Porque pelos mapas que eu vejo, pelas fotos antigas, havia uma rua aqui. Então, provavelmente, era aqui o prédio da Western Telegraph. Que, inclusive, é um prédio mais antigo do que a Bolsa do Café. Se você olhar fotos bem antigas de Santos, você vai ver o prédio da Western e não vai ver a Bolsa Oficial do Café. Que é um prédio também fantástico, né? Eu vou finalizar o vídeo entrando lá na Bolsa do Café, onde existe uma cafeteria fantástica. Então, aqui, olha. A rua Frei Gaspar. São casarões, olha. Preservados. Existe um incentivo municipal com relação à cobrança do IPTU, isenções e descontos, para que os imóveis sejam preservados. Olha só. Olha o detalhe das colunas ali. É um prédio... Lembrando que o café, né? Ele auxiliou muito o Brasil, especialmente na segunda metade do século XIX, né? Então, ele foi responsável por grande parte das exportações do Brasil. E Santos, claro, o principal porto exportador, tinha que ter a Bolsa Oficial do Café. Então, existe um pregão de café e tudo mais. Olha só. São prédios... É um prédio fantástico, né? Vamos ver aqui a frente. Depois eu vou mostrar para vocês o teto. Eu já fiz vários vídeos aqui. Vocês já... Se vocês procurarem aqui no meu canal, vocês vão ver que tem um monte de vídeos aqui feitos aqui, né? E aqui, olha. Olha que legal. Reparem no detalhe. Muita gente não olha para o teto, né? Mas olha o teto dessa entrada. Sensacional, né? Então, aqui, olha. Cafeteria. Aqui temos o quê? O museu. Que é aqui. E a cafeteria. Valeu? É isso aí, pessoal. Grande abraço. E até a próxima.